A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEMEM NO BRASIL ASares A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O He Hisparelo Você vai acompanhar um pouco mais desses detalhes. Vamos lá. Você já deu um nome para a máquina, Luiz Carlos? Oi. Já tem um nome para a máquina? Ainda não. Não? Ainda não. Tá certo. Está aqui o seu Chico Espanhol, que é pai do Carlos. Tudo bem, seu Chico? Tudo bem. O que você achou dessa máquina? A máquina é boa. Boa. Já usou? Eu gosto que eu estou... Eu quero que fazer essas coisas aí, né? Tá certo. Senão, não adianta nada, mas a máquina é boa. Muito boa. Que bacana, hein? Vai render muito serviço para qualquer um que acompanha depois. Os pedreiros tiveram mais facilidade para a colocação aí de piso, né? Isso e Maria, não. O primeiro dia que ele começou, fiz mais ou menos uns 100 metros de coisa. Mas lineal, assim, sem acabamento, sem nada. Foi rápido mesmo, muito rápido. Tá certo. E está aqui também o outro filho do senhor. Qual é o seu nome? Antônio. Antônio. Antônio, você já testou a máquina também, Antônio? Não, eu estou pela primeira vez, estou tendo hoje. E gostou da invenção? Gostei muito. Rende muito, hein? Tá certo. Quem sai logo logo está exportando também essa máquina. Quem comprar vai gostar. Tá certo. Firmando comprar, se eu comprar muito grande, vai render muito. Vamos acompanhar então, tá bom? Tá certo. Tudo bem, agora vai colocar a massa na máquina. Você acompanha aí a colocação da massa. Vamos observar aí como que funciona essa máquina. Essa é a invenção aí do Luiz Carlos, que promete ajudar muito aí. E aí já saiu com a massa. Muito rápido, né? É rápido demais. E aí já saiu com a massa. E aí já saiu com a massa. O detalhe é o seguinte, Luiz Carlos, para colocar a massa manualmente, leva muito tempo, né? Bastante. 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 E aí já saiu com as a massa. E aí já saiu com as a massa. é uma marca muito legal ela é ágil né inclusive facilita muito a vida do pedreiro bastante rápido e perfeita né com certeza olha a colocação ficou né apenas uma amostra aqui para você que acompanha a importância inclusive a facilidade da máquina ela pode circular pela área de trabalho mostra pra gente o chico mostra a gente já tem as rodinhas né fica fácil de usar a máquina é muito prática né é prática pra caramba tá certo esse aqui eu tenho uma coisa para você que ela inventou uma coisa é para fazer mas mas quando não vende é então e evita também o desperdício né com certeza bastante você vê que no chão o que sobra para fora não sobra nada é verdade é porque senão tem que estar nas quadras aqui ó aqui aqui a mãe cabeleira aqui lá para a mulher tia e limpa e coisa tá certo assim ó e embrosa também nós vamos acompanhar agora a limpeza da máquina né isso agora vou fazer a desmontagem da máquina para desmontar é desmontar é só os faturação da máquina do depósito e aqui tem um clipe para facilidade de tirar o depósito é muito fácil e já vai para a limpeza então o chão é realmente é muito fácil usar né tá certo isso aqui agradecer você parabenizar você por essa invenção que você tenha muito sucesso com essa invenção e também que outros profissionais dessa área ou pedreiros né e ajudando também posso utilizar bastante esse equipamento tá bom isso muito obrigado parabéns a você tá obrigado nada pode recuperar momentos como esse mas um acordo na justiça pode antecipar a solução semana nacional de conciliação participe conciliar ea forma mais rápida de resolver conflitos é isso mesmo eu não brinco se eu vejo 35 eu vejo coisa boa viu via de 35 anos de brasil e eu vou voltar pra casa de fiat viu 35 viu qualidade vou voltar pra casa de fiat viu 35 viu ofertas vou voltar pra casa de fiat viu 35 viu vantagem fiat